Estados e municípios que já aderiram ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o Sinapir tem prioridade para acessar os recursos de edital lançado nesta quinta-feira. São mais de 4 milhões de reais para iniciativas que fortaleçam órgãos do poder público que desenvolvem ações de promoção da igualdade racial. Esse dinheiro vai apoiar ações de capacitação de pessoal em comunidades tradicionais e para a criação de planos, de órgãos e de conselhos nos estados, municípios e no Distrito Federal. O objetivo nosso principal é expandir, descentralizar e fortalecer a política de promoção da igualdade racial. Então, nesse edital, que ele está aberto para estados, municípios e DF, o objetivo é que nós aceitemos projetos e fortaleçamos esses entes federados nas áreas de fortalecimento institucional dos órgãos de promoção da igualdade racial, as políticas de ações afirmativas também é uma outra área desse edital. Os projetos devem ser inscritos no sistema de convênios do governo federal até o dia 31 de julho. O resultado da seleção deve sair em agosto. A ideia é que as propostas contribuam com a implementação do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que tem o papel de organizar e de articular as políticas públicas sobre o tema. 4 estados e 16 municípios já aderiram ao sistema. Nesta quinta-feira, foi a vez de Andradina, cidade do interior de São Paulo. Dentro dos secretários, dos 18 secretários que eu tenho, 10 secretários são afrodescendentes. Uma experiência muito importante, que não adianta a gente somente comentar e não exercer isso na prática. Mas nós fizemos essa participação, essa fórmula de coisa que deu certo no nosso município, foi representado, que culminou numa primeira reeleição na história da minha cidade. Os estados e municípios que já aderiram ao SINAPIR têm prioridade no acesso aos recursos públicos do edital lançado hoje. Para aderir ao sistema, uma das exigências é a existência de órgãos e conselhos de promoção da igualdade racial. E até a próxima.